Cate, eu não consigo falar do meu trabalho, não consigo explicar o meu trabalho para as pessoas e é engraçado que algumas pessoas me escrevem, algumas pessoas deixam seus comentários lá na semana Top Terapeuta contando que elas se auto-sabotam, elas acabam não falando do trabalho justamente porque tem algumas questões que ainda não estão bem estruturadas e a tendência sempre é sim, você acabar se auto-sabotando e não falando, não divulgando e não explicando que você é terapeuta, que você pode ajudar as pessoas então no vídeo de hoje eu quero falar sobre por que o terapeuta se auto-sabota e muitas vezes ele acaba não atraindo clientes por falta de ter algumas questões mal resolvidas tanto questões internas quanto questões externas também porque às vezes não tem um local, não tem um preço definido, não sabe o que vai fazer para estruturar o seu trabalho então é sobre isso que a gente vai falar hoje hoje é o último dia, são as últimas horas para você acessar a série de vídeos da quarta semana Top Terapeuta então se você não viu ainda, acessa o link e já olha os vídeos porque sinceramente, como eu queria ter tido acesso a esse conhecimento quando eu comecei e não sei se você está acompanhando, se você já viu, mas no vídeo 1 tem o estudo de caso da Simone um estudo de caso onde ela conta a história dela e como o Top Terapeuta ajudou ela a alavancar os seus resultados ela dobrou o número de clientes e uma das questões que ela comenta no estudo de caso dela é justamente que ela tinha essa tendência de quando as pessoas perguntavam para ela Simone, quando é que você vai me atender? Simone, quando é que você vai começar? quando é que você vai fazer essa técnica? enfim, as pessoas perguntavam, pediam para ela e ela fugia ela trocava de assunto, ela não falava, ela tinha vergonha de se expor porque ela ainda não tinha o trabalho dela estruturado ela ainda não sentia confiança em aplicar o trabalho nas pessoas e aí com o Top Terapeuta, seguindo um método, um passo a passo, estruturado, organizado ela consegue hoje atender e trabalhar na profissão que ela mais ama e inclusive ela está passando por um processo de transição profissional onde ela logo vai assumir 100% da terapia holística e esse é apenas um estudo de caso no vídeo 2 tem mais dois estudos de caso da Ana Valério, da Franciele no vídeo 3 tem outros estudos de caso da Luciane estudo de caso de outras terapeutas também e lá na página dos vídeos tem vários estudos lá para você acessar vários vídeos de pessoas que contam a sua história de superação então, provavelmente, se você acessar a série de vídeos você vai conseguir ver e se identificar com algumas situações que não acontecem só comigo, mas acontecem na vida de outros terapeutas e que hoje viraram jogo, mudaram sua história e estão sim conseguindo viver integralmente de terapia holística ou pelo menos estão vivendo o processo de transição e planejando a mudança profissional que eles tanto sonham então, te convido para acessar para você ter outras dicas além desta que eu vou te passar agora porque, com certeza, esses três vídeos que estão disponíveis lá vão transformar a sua vida então, Kátia, como falar do meu trabalho, o que dizer, né? como é que você pode me dar uma dica para me ajudar para que eu não me auto-boicote, não me auto-sabote na hora de falar do meu trabalho em primeiro lugar, antes de você ter uma ação você precisa ter uma mentalidade de um top terapeuta não adianta nada você tentar falar do seu trabalho se você não acredita no que você faz se você não confia no seu potencial então, hoje, você sabe exatamente qual é a sua maior habilidade como ou o que você poderia fazer para ajudar as pessoas verdadeiramente e o que você conseguiria hoje colocar em prática para ajudar as pessoas esse é o primeiro passo depois vem a divulgação depois vem todo o resto que você pode acompanhar lá na série de vídeos as dicas que eu dou para propagar o seu trabalho de terapia holística ok? então, a dica do vídeo de hoje é confie, acredite no seu potencial olhe para dentro de si e veja quais são as suas maiores habilidades o que você tem que você pode contribuir para ajudar uma outra pessoa que precise de ajuda esse é o primeiro passo porque quando você acredita quando você confia todo o resto se reorganiza para que você siga por esse caminho combinado? então, tá bom te espero lá na série de vídeos lembre, são as últimas horas para você ter acesso amanhã sai o vídeo 4 e esses 3 vídeos saem do ar um beijo e a gente se vê lá nos vídeos e aí e aí e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.